Um incêndio de grande proporção aconteceu na tarde deste domingo em Caratinga. Ao que tudo indica, um imóvel que funcionava como um depósito de pneus de um estabelecimento comercial da cidade, que fica localizado às margens da BR-116, próximo à delegacia de polícia civil, foi tomada pelo fogo. O corpo de bombeiros militar de Caratinga foi acionado e, quando chegou ao local, visualizaram labaredas intensas, pois o material que era estocado naquele local possuía uma enorme facilidade de combustão, por se tratar de materiais à base de borracha. Segundo informações, a água que abastecia o tanque da unidade de combate a incêndio dos militares não foi suficiente para controlar as chamas. Parte da rede elétrica do local também foi comprometida pelo fogo. Os pneus que foram consumidos pelas chamas formaram depressa uma grande névoa de cor preta, que tomou parte da BR-116, casas, prédios e ruas que ficam nas imediações do depósito afetado pelo fogo. Durante os trabalhos, um membro do corpo de bombeiro precisou ser encaminhado à unidade de saúde de Caratinga após sofrer um mal-estar. O incêndio foi controlado cerca de uma hora após a atuação dos profissionais. Foi necessário para controle da situação três tanques de água. As causas que motivaram este incêndio ainda não foram divulgadas.